E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E como vocês têm gostado bastante dos nossos vídeos onde a gente traz curiosidades sobre youtubers de Roblox, hoje estamos aqui pra trazer mais um vídeo desse. E o que a gente vai trazer hoje? Hoje a gente vai mostrar pra vocês como eram os avatares dos youtubers de Roblox quando eles começaram a jogar Roblox. Será que os avatares deles eram muito diferentes? Eram iguais os avatares de hoje? É isso que a gente vai descobrir. Mas primeiro eu preciso da ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo. Então, chuva de likes, chuva de likes. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá. Então, o primeiro avatar aqui da lista nossa é um avatar de youtuber. O avatar dele, até dá pra dar um pouco de sinal de quem que era, assim. Tá bem próximo... Tá próximo... É aquele avatar de que você não tinha dinheiro, não tinha Roblox, mas já tinha mais ou menos um estilo de como ia ser esse avatar. Que você queria seguir, sim. Total. Quem que vocês acham... Eu vou deixando assim, vou dando umas pausas pra vocês tentarem adivinhar quem que é o youtuber. Então, quem que vocês acham que é o youtuber que usava esse avatar no começo do canal? Olha, só reparem. No cabelo e no fone. É a dica principal. É a dica de ouro. E nos pés pintados. E nos pés pintados. Por quê? Até hoje, o Authentic Games usa o avatar próximo. Então, você pode ver, ó. Pé pintado, o cabelinho. Então, eu acredito que como ele não tinha Robux, eu acho que esse cabelo aqui provavelmente foi alguma vez de graça no Roblox. É. Bem antigamente. Então, o cabelinho, ele usa ainda o fone. Só que na época era um PMG na camiseta. E a camiseta, você pode reparar, é camiseta dupla e é branca por baixo, né? Ele só colocou a xadrez por cima. Vamos colocar os dois aqui pra vocês compararem. Então, esse aqui é o antes e depois do Authentic. Dá pra ver que o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, realmente. O corpo, ele usa o mesmo também. A questão dos fones, o cabelo, o pé pintado pra sempre. E aí, vocês acham que mudou bastante ou não? Deixa aí nos comentários. Agora, o nosso próximo youtuber da lista é o avatar de corpo quadradão. Então, assim, bem básico. Parece os primórdios do Roblox, né? Essa camiseta também de explosão aqui, PNG. Assim, eu acho que muita gente usou esse bonezinho que você ganha de graça quando você ganha no Roblox. Ele, você vai conseguir adivinhar que youtuber que usava esse avatar aqui se você for olhar a camiseta. Até hoje, ele usa essa camiseta. Não o desenho, mas a camiseta. O conceito. A camiseta vermelha. Porque quem usa esse avatar é o rei, rei, amigos. Olha só, ele mudou bem mais, assim. Mas só que, realmente, o conceito, o mesmo caso do Autente, que é o mesmo conceito. A regatinha vermelha, né? É, o Godenot ainda, ele usou um corpo sem ser o quadrado. Ele chegou a usar o corpo do boy, mas depois ele voltou pro corpo quadrado, eu não sei porquê. Mas, de resto, ele mudou bastante. Vamos comparar os dois aqui. Então, vocês podem ver que o conceito do avatar é o mesmo. É, agora tem mais textura, né? Você vê que era antes um quadrado bem liso, agora tem uma texturinha. É verdade, umas dobrinhas aqui no braço, ó. Mas o conceito é o mesmo. Perna pintada, que ele usa até hoje. Ah, é verdade, ele também usa. Camiseta pintada, vermelha, um desenho PNG no peito e um chapéuzinho. Isso continuou. Agora, de resto, o chapéu mudou, né? O rosto, o óculos, o pet. Mas o conceito ali tá o mesmo do Godenot. Ah, agora que eu reparei que ele tá usando o mesmo rosto do Autente. É, é o mesmo rosto do Autente. Nossa próxima youtuber na lista. Um detalhe só sobre esse vídeo. Alguns youtubers, eu não peguei o primeiro vídeo de que eles gravaram o Roblox, porque tava o avatar basicão, Julia Money Girl, que todo mundo tem quando começa. Então eu procurei um avatar que eles fizeram logo depois de perder aquele primeiro avatarzinho, assim. Então temos essa youtuber aqui, que quando... Isso, tá aí, tá muito difícil acertar. É só quem acompanha há muito tempo. É, há muito tempo. Até porque quando essa youtuber gravava, ela não era famosa nessa época. Então, assim, vai ser muito difícil alguém saber. Alguém tem uma dica? Acho que a única coisa que ela manteve daí foi, talvez, o corpo e o cabelo preto. É, e o que? É que não dá pra diferenciar, né? Que todo mundo já usou esse cabelo. No caso, a youtuber da lista é a Natasha Panda. A Natasha Panda dela mudou muito. Mudou muito. Não tem o mesmo conceito, igual o do Autente que do Godenot. Não, totalmente. Quer ver? A gente vai colocar os dois lado a lado aqui pra vocês verem. Olha aqui o da Natasha. O da Natasha não tem nada a ver um com o outro hoje. Tirando o corpinho, que é o que, basicamente, não tem muita opção. Todo mundo acabou usando. É, mudou tudo o avatar. É, tem mais nada igual. E aí, o que vocês acharam? Vocês conheciam a Natasha com esse avatar? Eu duvido. É, digam aí. Mas deixa nos comentários. O próximo aqui da lista, eu acho que também não tem nada de igual. Essa explosão aí é PNG? É PNG, por isso que todo mundo usa. Acho que o Plandro usou também. Muita gente usou essa explosão. Acho que eu devo ter usado pouquíssimo tempo. Acho que a única coisa assim que dá pra dar uma referencinha de quem é, é a camiseta verde. Mas de resto, Fih, você não acerta nada aqui. Esse aqui eu não acertaria. Também não. Por quê? Este aqui era o primeiro avatar do Robin Hood Gamer. Também totalmente diferente. Não usa nem o mesmo corpo. Não tem nada. Tirando a camiseta verde, mais nada. Que não é a mesma, é só a mesma cor. É, uma coisa que vocês vão reparar aqui, é um conceito. Por exemplo, muitos youtubers de Roblox jogavam Minecraft antes. E no Minecraft, eles já tinham mais ou menos o visual de como era o avatar deles. E tentaram fazer o avatar do Roblox igual. Sim. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, o Robin Hood Gamer já usava o camisetinha verde. Porque provavelmente ele já usava no Minecraft também. Então, vocês podem ver que não sobrou nada. Rosto, corpo. A única coisa que sobrou é usar uma camiseta verde, que nem é a mesma. Não, não é a mesma. É a do jogo... É o Link, né? Da Zelda. E a dele é a famosa explosão. É. Próximo youtuber da lista, que também nada a ver com o avatar que ela usa hoje. Só nessa sandalinha da humildade aí. Adoro. Que todo mundo já passou. O cabelo dadinha, que todo mundo já passou. Sim. Já que tinha jeans, que todo mundo já passou. Então, assim, todo mundo já teve esse avatar. Quem é menino e já teve esse avatar, deixa aí nos comentários. Ô menino também. É, esse corpo aí tá diferente, né? Parece. É, eu acho que talvez seja o corpo antigo, pode ser. Pode ser que a perna tá diferente. É, ou ela pegou perna de um outro corpo e combinou com... Que quando eu comecei a jogar, eu não usava. Eu usava o tronco de um corpo e os braços de outro. Mas eu acho mais fácil, né? Ser muito antigo esse. E eles modelaram mesmo. Porque este é o avatar atual. Esse é o avatar da Papille. Aquele, aliás, era o avatar antigo da Papille. Hoje ela usa esse aqui. Esse aqui, todo mundo bate o olho e já sabe que é o da Papille. É. Mas aquele lá, você pode ver. Eu vou colocar os dois lado a lado aqui pra vocês. Você colocando os dois lado a lado aqui, não tem nada a ver. É só o rosto. O rosto ela é no zoom mesmo. Ah, é verdade. O rosto ela manteve o clássico, né? É, o rosto básico lá, o smiley. É. De quem é esse avatar? E esse tá fácil. É, esse não mudou muito. Tem muitos youtubers que tem costume de deletar vídeos antigos. Então o vídeo mais antigo que eu achei de Roblox, desse youtuber, ele já tava com esse avatar. Mas esse aqui é muito fácil, não tem nem o que esconder. Porque esse é o avatar do binguado, que mudou praticamente nada. Sim, que eu tô reconhecendo o rosto só que mudou, eu acho. É, vamos ver lado a lado. E ele é engraçado que ele não usa cabelo, né? Não, tem youtuber que não usa por causa do chapéu, o Godenot também não usa. Ah, é verdade. Ó, então botando os dois aqui lado a lado, praticamente mudou o rosto e o corpo só. Isso, isso que eu ia comentar, o rosto e o corpo. Porque a calça e a camisa ele usa o mesmo até hoje. É. Ah, esse aqui tá muito difícil, eu não sei quem que é esse aqui. Ah, não, não. Diga, digam aí, quem que é esse? Quem que vocês acham? Vou dar um tempo pra vocês. Tempo! Fantasia no ar. Eles não vão entender essa ideia. Não, só anos 90, entende. Esse aqui, ele me surpreendeu ao contrário. Porque eu falei, nossa, esse aqui não mudou nada. Aí quando eu fui olhar o avatar atual dele, ele foi ao contrário dos outros. Que a gente tá acostumado que os outros tem um avatar que a gente não lembra e mudou. Ele tem um avatar que eu lembro e mudou pra um que eu não conhecia. Porque esse aqui é o avatar atual do JVNQ. Você não conhecia aquele do chapéuzinho amarelo? Aquele eu conhecia, esse eu não conhecia. Ah, tá, entendi. Esse aí eu também. Se não fosse o logo da camiseta, nunca ia adivinhar. A roupa, eu acho que talvez ele esteja usando a mesma. Só que como ele mudou pro corpo do Super... Hero, né? Do Hero. E agora ele tá usando também uma touca que é do Amazon. Então faz pouco tempo que ele tá usando esse chapéu. E tá com mini JVNQ aqui. Ah, eu nem tinha visto. O minizinho ali. Vamos comparar os dois. Não, mudou total. Aqui, colocando os dois lado a lado, você pode ver que tipo, o rosto ele ainda usa o mesmo, o óculos é o mesmo. Ah, é o rosto e o óculos é o mesmo. A PNG ele usa a mesma, mas a roupa ele trocou. A roupa até a calça e a camiseta ele trocou. Você tá vendo que a textura é diferente. Ah, sim, é. O outro não tem textura praticamente. É, ele só usa esse PNG aqui, que deve ser o mesmo desde sempre. É. Mas o dele mudou. Eu conheço mais o antigo do que o novo. Eu também. É, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer. Agora tudo faz sentido. Que eu também conheci o antigo. Esse chapéuzinho é muito ele mesmo, né? Quem acompanha essa youtuber há muito tempo, provavelmente chegou a conhecer esse avatar, porque parece que ela usou bastante tempo ele. Eu não conhecia, tô vendo pela primeira vez. Eu já conhecia, porque como eu faço muito vídeo de youtuber, eu já tinha visto esse avatar dela. E aí, eu vou dar um tempo. Vocês sabem de quem que é essa youtuber? Acabou o tempo. Tá 100% otáculo, né? É. O avatar da Mooncase. É, é o avatar da Mooncase. A Mooncase, ela muda muito de avatar. Faz tempo que ela tá com essa caveira, com esse cabelo, com esse bigode, mas ela sempre tá com item diferente. Gente, e tipo assim, ela real tava usando uma tartaruga. E antes ela tava usando um outro pet de montar, e tem vídeo que ela tá sem, ela muda muito. Ela sempre tá com os itens diferentes. Mas ela teve um bom tempo agora com esse pet de tartaruga aí. Então, o que que é isso, o marrom? É as pernas dela? É, é como se fosse as pernas, vem do pet. É como se tivesse montado em cima do pet. Com a cela dele. Acho que o que ela, a única coisa que ela manteve foi o conceito de cabelo azul. Conceito, isso é real. Porque não é nem o mesmo cabelo, nem mesmo rosto, nem mesmo corpo, nem mesmo nada. Ela foi de otaku pra Lucy Crazy. Pra Monsters da Lady Gaga. Monsters, né, que ela chama? Sim. Little Monsters. Little Monsters. E esse aqui é um, é um, são dois agora, é um casal. De quem será que são esses avatares? Não faço ideia, você sabe? Não faço ideia também. Casal que joga Roblox, casal do Roblox. Quem será que são esses dois? É conhecido como casal do Roblox. Com a roupinha de motinha. Essa roupinha de motinha. Essa camiseta é muito clássica. Todo menino teve essa camiseta de motinho. Você teve essa camiseta de motinho? Deixa nos comentários. Essa jaquetinha jeans. Essas botinhas cano alto. Cabelinho jean. Não faço ideia de quem seja. Sim. Esses são os nossos avatares antigos. Quando a gente começou a jogar Roblox, aquele foi os primeiros avatares que a gente teve. É. 100% mute. É, a gente até não ficou tanto tempo com eles, porque acho que coisa de alguns meses depois a gente já ganhou Robux do Scarlet. E aí a gente comprou nossas primeiras roupinhas. É, alguns meses depois. É, mas a gente ainda jogou bastantinho com aqueles avatares. E atualmente, esse é o nosso avatar. Da Fernanda deve durar uma semana. Daqui a pouco tá diferente. Não, faz tempo que eu tô usando esse daí. Olha, os inscritos são prova. Você que não repara. Vamos dar uma comparada. E aí, mudou muita coisa de antes? Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu não sei se já... Acho que não era nesse corpo, mas eu usava um corpo e uns braços. Não, foi depois. Acho que eu comecei a usar o braço do man e o corpo do boy. Eu não sei porque eu fazia isso. Nossa, ficava feio, real. Ficava estranho. A Fernanda usa o mesmo corpo até hoje, só que aqui ela tá com pose, né? É. E eu... Nossa, essa roupa, gente. Será que eu vou morrer e eu vou continuar usando essa roupa da Apple? Pra sempre. Só um detalhe que eu quero dar nesse aqui é porque foi prints que eu tirei de gameplays, né? Só esse aqui que eu peguei uma captura de gameplay nossa mesmo. Ai, eu não acredito que você vai fazer isso. Você não quer que mostre o nosso avicão? Pode mostrar. Olha aqui em cima. Nós dois, quando começamos a jogar Roblox. Ai, que vergonha. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Muita diferença? Nossa. Tava com o rosto bem redondo. E a Fernanda, na época, ela alisava o cabelo. É. Dia dos namorados. Aí tem uns coraçãozinhos aleatórios. É, pendurado na luz. Como que tá pendurado? Ah, na luz? No ventilador. É, a gente fazia temáticas antigamente. Ai, essas prateleirinhas da humildade. É, vai dar uns... Quem acompanha a gente há pouco tempo vai dar uma olhada nos vídeos antigos, vocês vão surpreender. A gente fazia com os pobres pra jogar os jogos. Fernanda já está rindo. Duda! Quando eu falei que eu ia colocar essa youtuber, ela falou assim, ah, não deve ter mudado nada. Eu, quando fui pesquisar, falei, nossa, ela deve usar a mesma roupa faz anos. Vai dar essa impressão, né? Não, mas ela já mudou de roupa. Quem vocês acham que é? Não é a Duda, tá? Não é a Duda. Não é a Duda. É a youtuber. Não, repara no lookinho. Olha, não é por nada, mas tá muito feio essa roupa. Tava, tava bem pobrezinha. A calça marrom que todo mundo usou também, é a calça que você ganha quando você cria. Ah, sim, sim. É, o que dá pra entregar é o corpo, o rosto e o cabelo, mas o look... Nossa. Vamos ver. Quanta diferença. Sim, quanta diferença. Aquele é o primeiro avatar da Julia Mary Girl. Eu achei que, nossa, que deveria, que nunca tinha mudado. Eu sempre conheci ela com esse avatar, que faz séculos que ela usa. Sim, me surpreendeu. Ela usou uma mochilinha ali, ficou... Eu falei, uma semana depois ela tirou. Ah, e até menos. É, uns dois dias. Acho que o shorts lá meio que viralizou, né? É, eu fiz um shorts e falei, nossa, a Julia Mary Girl mudou de avatar. Um dia depois ela voltou pro avatar. Sim. Não quero holofotes. Vamos comparar. Fernanda ainda está rindo da Duda. É da Duda que você está rindo, né? Não aguento, né? Mas podemos ver, antes da fama, é tipo aquele que você pega... É do lixo ao luxo. Você pega a Anitta, quando não era famosa, e depois de famosa, que toma um banho de loja, conserta os dentes. Ai, gente, do lixo ao luxo, Julinha. Foi o BNG do Pinguim. Ele se livrou da Duda, coitada da Duda. A Duda foi substituída pela Cris. Antes era a Duda que acompanhava, agora é a Cris. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa chuva de like aí, que a gente traz uma parte 2 com outros youtubers. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueça de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E pra mim saber que você assistiu esse vídeo até o final, deixa aí Duda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho